O Brasil, felizmente, tem hoje instituições que funcionam e o que nós temos que combater com extremo vigor é essa tentativa inadmissível da Presidente da República e de outros agentes do seu campo político de combater as instituições. O que tem que ser combatido é o crime, não a Polícia Federal, como ocorreu recentemente pela palavra do Ministro da Justiça, não o Ministério Público e sequer os delatores. O que tem que ser combatido, repito, é a corrupção desenfreada e isso passa pelo fortalecimento das nossas instituições. Essas instituições não são de governo, elas são de Estado, a Polícia Federal pertence ao Estado brasileiro e tem que investigar e tem que buscar punir todos os agentes que cometeram crimes, independente de partidos políticos ou de tendências ideológicas. O Ministério Público tem que ser apoiado enquanto faz o seu trabalho também em defesa do Estado de Direito, em defesa da honradez, em defesa da Justiça. Como presidente do PSDB, tem tido toda a cautela, inclusive nas discussões com o conjunto das oposições, mas não é novidade para ninguém que há uma preocupação crescente. E essa preocupação não está apenas no campo oposicionista em relação às garantias de governabilidade que nós venhamos a ter. Eu vejo hoje setores do governo e do próprio PT extremamente preocupados, como eu disse, com a forma como vem se deteriorando rapidamente as condições mínimas da Presidente da República de assumir a iniciativa. Portanto, nós estamos fazendo aquilo que a oposição deve fazer com absoluta serenidade, agindo junto ao Tribunal de Contas para que eventuais crimes sejam punidos, junto à Procuradoria-Geral, para que as investigações que devam ocorrer, ocorram, e também junto ao Tribunal Superior Eleitoral, no sentido de que eventuais desvios ocorridores de campanha eleitoral sejam penalizados. Legenda Adriana Zanotto